Olá, psicos! Deu a avisar, a nossa party mudou quase que completamente neste monobug insano. E sabe aquele pokémon que eu tô procurando tem bastante tempo? Consegui encontrar o próprio imortal. Pois é, mano. Mas ele veio com uma peculiaridade que eu já vou mostrar pra vocês. Primeiramente, vamos dar um rolazão, vamos lá na outra cidade, vamos ver se já tem como enfrentarmos o ginásio. Se eu me lembro, eu acho que não tem como. Mas é importante estarmos numa batalha pra eu mostrar pra vocês mais ou menos como é que tá a party. Aí vocês decidem, vocês veem se tá forte, se tá fraco, etc. Fakade é algo bom. Fakade é algo bom. Eu mostro pra vocês também a própria NextNave. Você pode ver que tem dois lendários aqui. Falando em lendário, tem pokémon aqui. Eu falei pra vocês pedirem o nome. Agora, qual o meu critério pra colocar seus nomes nos lendários? Simplesmente ver o primeiro comentário. O primeiro comentário que eu bater assim, olhar, terá o nome. E vamos dar uma olhada agora. Isso é jogo de sorte. Primeiramente, venha você, Shiny, e venha você, Palkia. Agora sim, dá uma olhada nos comentários. Agora, bora lá pra Golden Rude e decidir quem receberá o nome nessas duas lendas. Um pokémon que tá maravilhosamente lindo e o outro, uma lenda. Eis aqui você. Vamos começar primeiro com você. Pois é, o nosso Shiny. Eu acabei colocando o nome desse brother, Lurache. Ele acabou contando a história dele sobre o pokémon, então... Achei bem interessante. Tá aí, garotão. Essa é a minha homenagem pra você. Valeu por comentar. E quanto ao Palkia. Agora, vamos dar uma olhada. Este é o Krayton, que tá sempre comentando. Cara brabo. Valeu, mano. Tamo junto. Obrigado pela força. E se você não conseguir o nome, fica tranquilo. Provavelmente, a próxima consegue, mano. Certeza. Confia. Agora, bora pro fight. Vamos tentar pelo menos... Vensões de Doors de Nazo, quem sabe? Como eu tô jogando bastante. Vezes passos demais do horário. Então, acho sim. Acho muito que dá pra vencer Doors de Nazo. Só que o porém é que eu acho que isso aqui não vai ter nem 10 episódios, cara. Esse é o meme. E quanto a essa partezinha aqui? Caso você tenha ficado curioso. Tem pokémon em certo tipo, Cycle? Não. Não tem. Pelo menos nessa parte aqui, não. Tá aparecendo mais dragão. Pokémon aquático. Aquático, mano, tem arrudo, mano. É o que mais tem pokémon aquático. Se eu tivesse feito mono-hora, cara, isso aqui ia ficar uma lindeza. Agora, Pokémon Bug é uma das coisas mais difíceis de se encontrar nesse jogo. Enquanto é que eu posso passar, eu acho que posso ter que falar justamente com esse cara aqui, porque, dude... Eita, prela. Do nada, a repórter quis batalhar, mas será amassada pelo nosso Dyrot. Pelo menos eu acho que é esse o nome dele. Pode estar pronunciando corretamente. Acho o Brace, ok. Valeu. E agora, bora subir a torre. E subindo a torre, bora ouvir os nossos apoiadores. Salve, mano. Claro que posso, cara. Inclusive, ele já tá aqui na pari amassando pra caramba. Eu creio que esse vai ser o MVP desse episódio, cara. Creio demais. É um pokémon que é muito forte. Tá fazendo muita... Tá fazendo muita diferença. Então, vai ser brabo. Valeu por ter pedido. Tamo junto. Salve, Marcos. Claro, mano. Claro. Tá aqui, ó. Tá aqui o seu pokémon. A amizade dele tá quase cheia. Valeu pelo apoio. Eu tô muito brabo. Tamo junto, meu mano. Salve, Gusto. Feliz aniversário, mano. Então, tu recebeu o nome nesse carinha aqui. Ele é bom. Só é lento pra caramba. Mas o moveset dele tá até que interessante. E aproveita que tem aniversário, mano. Tamo junto, meu rei. E aqui, eu acho que eu peguei o surf. Peguei o surf ou foi pro rock alguma coisa? O surf e o wave deu bom. Só que eu não tenho o pokémon aquático. Esse é o problema. Então, vai ser um pouco difícil de andar na água. Mas daremos o nosso jeito. Sempre consegui dar um jeito. Outra coisa. Vocês viram que tem dois pokémons aqui que estão um tanto diferenciados. Que no caso é a própria casquinha. Pois é, ela tá aqui porque ela venceu a votação, mano. E a votação ficou um pouco avacalhada. Eu creio que algum comentário do YouTube foi excluído. É o que eu falei. Esse carinha, o Imortal, quem pediu foi o próprio Rafael PS. O objetivo dele era me fazer jogar com um pokémon meme pra caramba. E ele conseguiu. Porque olha só a habilidade que o Imortal veio. Normalize. E ó o moveset dele. O moveset dele tá até que ok, mano. Ele tem tudo pra ser o pokémon MVP. Menos a habilidade. Veio o super meme. Mas acontece. É a vida. E ó, conseguiu usar, mano. Ah, o Sea King. Beleza, o Sea King aparece. Antigamente, não era assim. Antigamente, você tinha que ter um pokémon com a tipagem específica pra isso. E aqui, já é um pouco diferenciado. E caso você tenha me pedido algum pokémon e ele não apareceu, eu dou uma olhada na descrição. Que eu deixei uma lista dos pokémon lá, que é pra eu não esquecer. E a lista, na verdade, é só pra mim. Mas eu disponibilizo pra vocês. Que é pro caso de você olhar assim e ficar meio... Pô, tipo, o Sea King nem viu que eu pedi tal pokémon. Então eu vi, mano. E tá ali na lista. Tranquilo? E aqui é importante você quebrar as pedras, que pode ser que venham itens. Itens bem interessantes, inclusive. Cara, e aqui, por incrível que pareça, eu tô sentindo falta de move do tipo grama, mano. Pois é, um pokémon do tipo grama que não tem move do tipo grama. É disso que eu sinto falta. Talvez no STM pode aparecer algum. Quem sabe? E a resposta é não, mas temos muito tema interessante. Dá um rolazão por aí. Agora, rota nova. Ó quem aparece. Olha só quem que aparece. Pois é, mano. Isso só porque eu já tenho. Só... E foi difícil pegar, hein? Foi bem difícil pegar. E tem outro aqui, o próprio Burmy. E sabe qual que é o interessante? Na água, tá aparecendo um pokémon aquático, Martinho Psycle. Isso não é o normal, é o normal. Só que esse jogo não é normal. Então por que isso tá acontecendo? Eis a questão. Conta aqui nessa parte. O que é que nós temos? Nada? Muito esquisito, cara. Eu não consigo me lembrar. Ah! Vai ter um evento específico aqui, alguma coisa do tipo. Não sei. Não consegui traduzir, mas... Eita. Do nada um ruu, mano. Toma, mano. Era pra ele aparecer aqui mesmo? Eita, mano. Vocês viram isso, mano? Um Groudon acabou de virar o meu pokémon. Muito aleatório isso, cara. Muito aleatório. E conseguimos alcançar a cidade. Aqui eu recomendo sempre que vocês salvem o jogo. Agora o porquê. Porque tinha alguma versão que o jogo bugava. Então eu sempre tenho que avisar. Salve o jogo, meu brother. Opa, esse cara vai dar um pokémon. Já vamos colocar um pokémon na box, mas já vou colocar de volta. Espero muito que seja um pokémon inseto. E se for, vai dar bom. Caso não, aí deu ruim. Mas eu creio muito que não seja inseto. E... Ó, Betilil. Não é inseto. Que pena. Mas ok. Além disso, é interessante vasculhar todas as casas. Esse cara aqui, ele tá me dizendo algo específico. Tem uma medicina especial. Só que precisamos derrubar o Chuck primeiro. Se quer isso, então isso você terá. Aí aqui tinha um cara que apareceu, o Suicune e tal. Só que eu não lembro se é nesse jogo. Ou se é no Shine Gold Sigma. Agora a memória foi de base. É, e essa aqui é a própria farmácia. Ok. Vamos interagir com o pessoal aqui. Pegamos um item. E a partir daqui, já não posso mais passar. Que é, onde tá o cara do Suicune? Provavelmente aqui. O próprio Eusine. E beleza. Tem uma ordem específica pra você fazer as coisas nessa cidade. E pelo menos foi isso que eu entendi. E olha só. O Dyrot. Tá conseguindo tranquilamente tancar todo mundo. Eu espero muito que esteja fazendo a pronúncia certa do nome. Na moral, é um nome diferenciado. Ou de Holt. Enfim. Agora conseguimos entrar no ginásio. Vamos tentar levar todo mundo daqui. Espero muito que eu consiga. E é o que estamos fazendo. Agora o próximo a tancar é você, Brian. E já quase caiu. Então casquinha agora é contigo. Cada um levando um. Só que a casquinha, você sabe, mano. Casquinha é casquinha. E eu acabei tirando um move muito interessante pra alguém. Nossa, mano. Tomei um do nada agora. Só pisquei. E morri. Caracas, mano. É pela som, mano. E acabei botando o Blaze Kick pro Augusta. Muito interessante. Aqui já vamos desativar isso aqui. Nos curar rapidão. E voltar pro fight. Dynamex Cannon. Eita, moleque. As coisas ficando cada vez mais interessantes. E foi sim. Beleza. Atrapalhei o treino do cara, mas suave. A consequência disso é tomar uma surra do Chuck. Só que eu não pretendo tomar uma surra. Então escolha seus melhores pokémon. E eita, tá. Vai lá, casquinha. É contigo. Eu sei que ele não vai ter ataque tão interessante assim. Ué, 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 ué. Vou te absorver. Valeu, valeu, valeu. O cara acabou de simplesmente me fazer morder a língua. Pois é, mano. O cara não tinha ataque interessante, mas tinha a habilidade que era muito interessante. Olha isso, mano. Isso tá muito errado. Olha isso. Olha lá. Isso tá muito esquisito. O jogo em si tá um meme puro. Olha lá, mano. É cada coisa que a gente nunca vai ver acontecer que tá acontecendo. Mano. Cara, esse ginásio foi de fato um ginásio muito impressionante. E aqui a gente já pega o Skydive. No caso, quando a gente sai do ginásio, ela já fala com a gente. Do nada. Sendo que na real, isso não acontece. Você tem que falar com ela. Agora, o que eu acho que foi que aconteceu? Por muita gente passar por ali, vencer o ginásio e simplesmente ir embora, eles optaram por isso. Ah, que a gente usa o Poké Guia pra usar o Fly, mano. Sim, 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 sim. E já tem lendário por aí. Mas eu já posso usar o Fly? Ou preciso de Insignia? Que aqui não tá aparecendo o íconezinho, não. Enfim, bora mergulhar, que é só a vão. E vencer na próxima líder, vamos saciar essa dúvida. E perfeito, alcançamos. Tá aí seu item. E agora sim, bora sair daqui. Olá, Enfils. E eis aqui o ginásio onde você pode optar por lutar ou não com o treinador. E eu opto por lutar. Então vem cada um de vocês. Ih, batalha em dupla. Pois é, era só o que me faltava. E na real, até que todas as batalhas aqui foram fases. Se bem que um caiu. Mas foi só um. E agora é com a senhorita Jasmine. Vamos ver como que será a batalha. Vamos ver se vai ser fácil, vamos ver se vai ser difícil. E até então, já parece que vai ser um bagulho bem ok. Eita, eita, já me ferrou, mas temos condições de vencer isso aqui. Mesmo que com Infestation. Ih, passou Infestation, beleza. Só que eu vou cair. A qualquer momento, cairei. Só que não vai ser agora. Não será agora. Solei, 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 solamos. Solamos, moleque. Eita, Milk Drink. Seria interessante. Seria bem interessante. Vou optar por sim. E o Brian. Ah, Brian, tu já é apelão, mano. Pra que isso? Se bem que o Axisor e o Lichfang tira quase a mesma coisa. E o Lichfang, ele me recupera. Então, manteremos. Vencemos. Tranquilão, tranquilão. Melhorar o Bad. Ele foi me tocando. É o próprio Bugsy. Investigação ruína. Eita, agora é a parte do Puzzle. Aquela parte que todo mundo gosta. E olha só essa apelação aqui. Milk Drink e Milk Drink. E mais Milk Drink. Dorme. Agora Milk Drink e mais Milk Drink. Isso é só um pouquinho roubado. Só um pouquinho. Tipo Recover. E quanto ao Fly, somos capazes de usar? Não. E como não temos nenhum Pokémon Voador pra testar, fica um pouco complicado. Então, eis a questão. Será que eu preciso de mais uma Insignia pra conseguir usar o Fly? Se bem que já temos quase todas. Só faltam duas. Bom, não sei dizer. Mas vou tentar pegar um Pokémon Voador por aqui. Por aqui tinha um Salamence. É só um teste. Cara, acabei de ver algo muito esquisito. O Salamence é o Dragão e Fogo, cara. Ai, ai, ai. Ô vida. Agora nós temos o Pokémon Voador conosco. Aqui não aparece a opção Fly. Ok. Ok, guia. Vamos dar uma olhada. Dá pra voar. Precisamos ter um Pokémon Voador. Na real, precisamos de um inseto voador. Vai ser difícil? Provável. Mas agora temos mais recursos. Portanto, eu acho que vai ser fácil. Eu não consigo pensar em um Pokémon inseto e voador. Mas em algum momento aparece, tenho certeza. Bom, vou capturar esse carinha aqui. Ele não é exatamente voador. Ele é lutador e bug. O que é esquisito. Mas vai pra boxe. E aqui tem mais um. Eis aqui ele. Venha dos toques. Venha dos toques. E sim, deu certo. Agora, para resolver aquele puzzle rapidão, se for pra resolver. E vamos ver o que é que o jogo ainda espera de nós. E vamos ver o que é que o jogo ainda espera de nós.